Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E oi da ZL, é o retorno, quando o répovinho ouvi meu som, vai ficar é puto, aqueles que identificam, aumento grave no extremo Ensenha, planejada, é tudo, é na hora, deixar no peito do DJ que as meninas desenrolam Injetor, servador, só pros mais chegados, tô, é chegando, na humildade, de transrap, eu tô no jet, é o poder na atividade Tô, é chegando, na humildade, de transrap, eu tô no jet, é o poder na atividade É o poder na atividade DJ GR, pô Transalp, coitando as fronteiras, moleque é brabo mesmo, não tá de brincadeira Tá gilete, disfarçado, cabelo arrepiado, qual vai ser o jet, qual mais top do meu lado Tô de conversa e vê o que o répovinho ouvi meu som, vai ficar é puto, aqueles que identificam, aumento grave no extremo Ensenha, planejada, é tudo, é na hora, deixar no peito do DJ que as meninas desenrolam Injetor, servador, só pros mais chegados, tô, é chegando, na humildade, de transrap, eu tô no jet, é o poder na atividade É o poder na atividade Poder na atividade